O sofá Anthony é ideal para quem procura conforto e qualidade. Ele é reclinável em 4 posições. O assento possui percintas italianas elásticas com mola em espiral e o pilotop com 15 cm de altura, além de se estender até 1,80 m. Para você e sua família ficarem bem relaxados. Disponível nas medidas de 2 m e 2,30 m. Consulte um dos nossos vendedores as puras disponíveis. Tchau!